Como sair do profissional para o amador? Não é isso. Como sair do amador para o profissional. Ok? Tudo bem, gente? Ó, batemos 46 pessoas. Tem muito pouca gente nessa aula. Comentando que a massa deu certo. Ficou ótimo. Ó, a galera comentando que a massa deu certo. Ficou ótimo. Gente, isso aqui é um conteúdo tão bacana que 46 pessoas nessa aula, é difícil começar uma aula assim, gente. De verdade, manda esse aviãozinho aí, manda uma mensagem no WhatsApp, vem aqui para o YouTube, vem para o Instagram, assistir a aula, faz parte. Infelizmente aí a galera que não participou pode perder uma surpresa ou não. Vamos ver aí o que vai dar. Quantas pessoas, 40, não passa de 50, que é isso. Quem já enviou, beleza. Quem já enviou aí o aviãozinho, quem já convidou a pessoa para participar da aula de hoje, colocam eu, que eu quero saber. A galera colocou aí profissional amador, que eu pedi. O que mais deu? A maioria amador. A maioria amador, certo? A maioria colocou amador, beleza. Essas pessoas que já colocaram, que colocaram amador aqui para mim, você já faz encomendas? Você já pega encomendas para você? Encomendas, qualquer tipo de encomenda, você já pega? Coloca para mim, para você que colocou que é amador. Você já pega encomendas? Você já divulga o seu trabalho? Você já, de alguma forma, presta algum serviço? Coloca para mim, sim ou não, que eu quero saber. Porque aí a gente começa a nossa aula e a gente vai nessa forma mais introdutória. Batemos 63? Show! Ok? Vamos ver se a galera responde. Quem está comigo? Borda, pessoal! Vambora! A maioria sim. A maioria se sente amador, mas já presta um tipo de serviço, certo? É isso aí. Unânimo. É, exatamente isso. Pessoal, e vamos lá então. Para quem não sabe o que quer, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vai servir. Também tem quem não é amador, quem pede encomendas. Beleza. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho ele vai servir. Por quê? A gente precisa ter um objetivo muito claro do que você quer com a confeitaria. Ok? Se você quer renda extra, se você quer trabalhar profissionalmente. Aliás, para você ter uma renda extra, você vai ter que trabalhar profissionalmente. Tá? Se você quer ter uma renda extra, se você quer ajudar aí o seu marido, se você quer ter a confeitaria com a sua renda principal, tem que ter isso muito claro. Porque a partir desse momento que você tem isso muito claro, você começa a entrar num outro jogo. Ok? Enquanto você fica nessa de não saber o que você quer, você vai se deixando levar, e aí o que acontece? Você vai ficando cada vez mais para baixo, você não vai querer estudar mais, você não vai querer praticar mais, e isso que acontece faz o quê? Te deixa ali mais frustrada. E não tem outro caminho, gente, quando vem a frustração, é você querer o quê? Desistir. Então, o primeiro de tudo é, tenha um objetivo muito claro. Porque quando você tem seu objetivo muito claro, você vai conseguir se distribuir do amador, do profissional. Tá? Uma pessoa, pessoal, eu fico aqui, só para vocês verem, aqui é um monte de anotações que eu fiz, para passar o melhor para vocês. E aí o que acontece? A gente não dá receita, e aí a galera não participa, tá? E é isso que vai totalmente diferenciar de quem quer e de quem não quer. Realmente, se você está aqui, parabéns para você, isso mostra realmente que você quer ser um profissional, isso mostra realmente que você quer subir para um outro nível, ok? Uma pessoa que opera no nível profissional, é aquela que realmente está se dedicando de uma forma diferenciada do resto da população. A gente sabe que o mundo está cercado de amadores e as pessoas não estão percebendo o quão é importante você fazer algo com excelência, ok? Quando você é um profissional, independente da formação que você tenha, ok? Isso que isso fique bem claro, independente se você fez um curso só, independente se você não fez nenhum curso, mas de alguma forma você já presta um serviço, tá? Você é autodidata, estuda ali só pelo computador, não teve condições ainda, mas de alguma forma você presta um serviço, e você presta esse serviço com excelência, você já está no caminho para se tornar um profissional, ok? Conheço muita gente que é profissional, mas entrega um trabalho muito desleixado, e aí acaba virando o quê? Quando você vê uma pessoa que você acha que é profissional, faz um trabalho desleixado, o que você já fala? É amador, não é isso mesmo que acontece? Aí a gente vem naquela de feito é melhor do que perfeito, e as pessoas caem nessa armadilha, por quê? Isso aqui tem um contexto, pessoal, o feito é melhor do que o perfeito. Isso faz sentido dentro de um contexto que você está iniciando, se você está querendo sair da inércia, tá? Se você está querendo sair do zero, se você está querendo, de alguma forma ou de outra, sair ali para um outro nível, isso é legal. O feito é melhor do que perfeito, por quê? Porque você deixa de procrastinar, você deixa de ficar ali na constância, você deixa de ficar ali no acomodismo, no acomodismo, ok? E aí você consegue, dessa forma, o feito é melhor do que perfeito, você consegue mudar o jogo, certo? Mas a partir do momento, ok? Que você ganha mais base, você ganha mais conhecimento, você ganha mais poder de ação, você começa a entender o escopo de um profissional de gabarito e de alta performance, certo? Então assim, feito é melhor do que perfeito dentro de um outro contexto, que você vai sair ali do zero. Por exemplo, eu tenho ali a... Eu comecei com uma batedeira de mão, de ganchinho, pessoal, sabe? Essas batedeiras tradicionais que tinham antigamente, não sei nem se ainda existe, mas eu acredito que sim. Só que, quando eu comecei com aquilo ali, eu sempre tive em mente, sempre tive muito claro, que eu queria ser um profissional, independente do material que eu tinha, independente daquilo que eu tinha como material, como base, como estudo, eu queria ser um profissional. E eu sempre quis entregar ali um trabalho de excelência, independente de qualquer coisa. Quando você se preocupa não só com o resultado, mas com toda a entrega, do começo ao fim, isso te torna um profissional, ok? O amador, gente, a diferença real de um profissional para um amador é a qualidade do serviço e da entrega que você faz, que você realiza. É exatamente isso, essa é a grande diferença. O profissional, ele está cada dia querendo mais o quê? Estudar, se qualificar, se diferenciar, ok? Ele não fica ali acomodado com uma técnica só, ele não fica ali acomodado com uma coisinha só, ele sempre está querendo mais, ele sempre está querendo buscar mais excelência, fechou? Diferente aí do profissional, que aprende uma coisinha, do amador que aprende uma coisinha, e aí fica naquele mundinho ali, sabe? Começa a fazer as coisas de qualquer jeito, começa a fazer as coisas à moda bambu, como a gente costuma falar aqui, por quê? Eu já fiz vários editoriais, fiz várias festas, e quando eu chegava para entregar, ai, está fechando toda hora, e quando eu chegava para entregar os bolos, eu sempre dou uma olhada em todos os serviços, isso é inevitável. Eu olho a mesa de doces, eu olho a mesa de flores, eu olho a mesa ali do bolo que ele vai ficar, eu olho o completo do todo o serviço que foi dedicado para aquela festa. E eu já vi, pessoal, cada, sabe, cada trabalho, cada produto, sabe, que era um produto ali, cancela embaixo, cada produto meia boca, que você consegue, ter só ali uma, sabe, um size, você consegue, só uma percepção, você consegue virar o jogo, ok? Você que faz só docinhos, tomem cuidado, na hora de vocês forem falar no docinho de vocês, tenta manter a forma, mas eu já vi doces editoriais, que cada doce estava com um tamanho diferente. Isso é profissional? Não, não é, isso é um amadorismo. Profissional é, faço só docinhos, mas eu vou entregar com excelência. Vou pesar docinho por docinho, vou enrolar muito bem enrolado, vou entregar numa caixa bonita, vou entregar de uma forma diferenciada para o meu cliente, vou cumprir horário, isso sim é manter o seu profissional. O amador, tem muita gente que é profissional, mas não passa de um amador. Por quê? Por mais que tenha muito estudo, por mais que sabe bastante coisa, se comporta como amador, porque ele entrega um serviço de bosta, e é isso que acontece com muita gente. Então assim, a diferença do amador real para o profissional, é a entrega que você faz, do começo ao fim. O profissional está sempre em busca da excelência, ele está sempre em busca de algo melhor, ele está sempre em busca de querer, não se diferenciar, ele está sempre em busca de querer, como é que posso dizer? De fazer mais, ele está sempre em busca de querer entregar mais para o cliente, ok? O amador não, o amador ele entrega aquilo ali, ele acha que já está bom, e não é isso. Por que eu perguntei aqui para as pessoas, quem se acha amador, e quem já entrega um serviço aqui, mesmo se achando amador? Porque é exatamente isso, a diferença está na qualidade do serviço que você entrega, independente da quantidade de estudo que você tem, porque você monta ali uma base, a partir do momento que você monta uma base, por mais que você entregue só docinho, só brigadeiro, você só faz brigadeiro de chocolate, mas aí você tem uma base muito sólida, porque você faz com excelência, você entrega com excelência, você está tentando melhorar cada dia mais, isso acontece o quê? Você vai ganhando o seu dinheiro, e você vai aumentando a sua base, você vai aumentando a sua base, e isso vai se tornando cada vez mais o quê? Profissional, diferente de pessoas que têm estudo, e que aí entregam um serviço meia-bovo, um serviço mais ou menos, e cada vez mais vai sendo mais mal falada, certo? O profissional, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, gente, é o seguinte, faz o melhor que puder nas atuais circunstâncias, ok? Como eu falo aqui, você não precisa ter ali estudos, sabe? É importante que o profissional, ele tem que cada dia mais estudar mais, cada dia mais se especializar mais, é importante essa busca, é importante você estar ali cada vez querendo mais, mas, se você está ali nas suas atuais, o que houve ali, gente? Dá uma mexendo ali no meio, para mim, por favor? Mas, se você está ali naquela, naquela, naquela circunstância, que é aquela circunstância atual que você tem, mas é o melhor que você pode apresentar, parabéns, é exatamente isso, é isso que vai te levando cada vez mais para cima. Amadores fazem de qualquer jeito, sem filtro de qualidade, isso é fato. Uma forma de identificar o amador, é aquele que fica na média, faz mais ou menos, para de estudar, para de aprender, acha que já sabe de tudo, eu costumo falar, gente, que eu não sei de nada, a gente tem a cada dia mais que aprender, mas, ok? Falando em amador, pessoal, eu reparo muito, que acontece o seguinte, vamos falar aqui um pouco sobre bolo, independente se você faz bolo de andar, se você faz bolo com pasta americana, se você faz bolo com chantilly, ou com pasta americana, você precisa se atentar, por mais que você não tenha experiência, você precisa se atentar, a dar o seu melhor naquilo que você vai fazer, certo? Então, assim, vai fazer um bolo, foca naquele bolo, sabe? Toma cuidado com as massas, tenha um autocuidado com o seu trabalho, tenha cuidado ali com o seu recheio, comece a perceber se você está fazendo da melhor forma possível, porque é isso que vai diferenciar você do amador, ok? Esses pequenos detalhes, quando você for fazer ali um bolo, você vai fazer um laço de açúcar, tenta fazer esse laço mais delicado, você vai fazer ali uma flor, tenta fazer essa flor mais bem feita possível, mas dentro daquilo que você tem, ok? Por quê? Tem muita gente que sabe, decoração, artística de bolo, mas aí na hora de fazer, faz o quê? Começa a fazer com pressa, começa a fazer de qualquer jeito, aí o bolo fica torto, o seu acabamento não fica legal, isso vai te tornar um amador, quando você começar a perceber, quando você começar a se preocupar de uma forma, fechou? Começar a se preocupar de uma outra forma, quando você começar a virar a chave dentro da sua cabeça, falar assim, não, eu sou um profissional, sabe por quê? Porque algumas pessoas, elas vão te enxergar como você se enxerga, e como é que você se enxerga? A maioria colocou aqui, amador, mas você já presta um serviço, e por que você não se sente um profissional? Ok? Se sentir um profissional, gente, é simplesmente você entregar o seu melhor serviço, dentro das circunstâncias atuais que você tem, independente daquilo que você faça, O profissional, ele não está ali preocupado apenas com o resultado final, ok? Ele não está ali apenas preocupado com o resultado final, ele está preocupado com o começo, meio e fim. E quando eu falo isso, do começo, meio e fim, é exatamente como o profissional se comporta, quando o seu cliente, ele liga para você, ele pede o orçamento, como é que você se comporta? Do começo, meio e fim, porque tem um começo, ele entrou em contato com você, como é que você atende ele? Você atende ele com excelência, ou você atende ele de qualquer jeito? Certo? Na hora de fazer a deputação, como é que você atende esse cliente? de qualquer jeito, ou você tem ali uma atenção plena para ele? Certo? Quando você faz ali o bolo do seu cliente, que fechou o contrato com você, você faz de uma maneira de com excelência, ou você faz de qualquer jeito? O pós-venda também faz parte do profissional. Quem é profissional? Por mais que às vezes você faça o seguinte, você faz um bolo, você não se sentiu ali muito confiante, com aquele bolo que você entregou, mas é de importantíssimo, é de suma importância, você pedir o feedback para seu cliente. Por mais que o seu bolo não esteja 100%, o seu cliente, ele vai achar que você está preocupado realmente, com o trabalho que você entregou. E isso te torna cada vez mais profissional. Por mais que o seu trabalho não esteja ali 100%, por conta desse pós-venda, o seu cliente, ele volta a comprar de você. E aí, se você é uma pessoa que está em busca de sempre evoluir, se você é uma pessoa que está super ali em busca de querer algo mais, na próxima encomenda que esse seu cliente fizer, você vai entregar um trabalho melhor. E assim vai acontecendo todo o ciclo, e aí você vai ficando com cada vez mais clientes, eles vão aí te indicando cada vez mais. Por isso é importante se preocupar com começo, meio e fim. Ok? Amador se preocupa só com o resultado final. O profissional se preocupa com começo, meio e fim. Ok, pessoal? O profissional, ele está preocupado com os detalhes. Já o amador, não. Quando eu falei em detalhes, vamos dar um exemplo aqui para dentro da confeitaria. Você vai fazer... Você vai entregar um bolo. E aí, como é que você vai entregar esse bolo? A embalagem que você vai entregar esse bolo? Ou você vai entregar ele de qualquer forma? Tá? Tudo bem que você não tem aí uma caixa muito maravilhosa, você não tem... Aí na sua cidade onde você mora, não tem loja específica de confeitaria, que você possa comprar a embalagem muito boa. Mas tenta fazer da melhor forma possível. Existem outras opções. Quando você entrega um docinho para o seu cliente, como é que você entrega? Os docinhos vão estar todos revirados, vão estar tudo certinho ali na camada. O seu cliente, ele vai abrir aqui ali, vai ver excelência no seu trabalho. A gente precisa começar a perceber. Você precisa começar a virar essa chave da sua vida, você que colocou que é amador aqui para mim. Começa aí a já enfatizar que você é um profissional. Quando você fizer algo, por mais que minúsculo que seja esse algo, tenta fazer com o máximo de excelência possível. Por quê? Dessa forma, automaticamente, você está jogando o comando para o seu cérebro para falar que você é um profissional de fato. E as pessoas vão te ver como você se vê. Se você se vê como amador, provavelmente as pessoas vão se ver como amador. Por quê? Porque as suas atitudes são de amadores. Quando você começa a se ver como um profissional, você fala assim, não, eu sou um profissional. Aí as pessoas vão te ver como um profissional. No meu começo foi assim também. Quando eu comecei a fazer bolo, eu me sentia ali àquele amador, porque eu sempre queria entregar o máximo para o meu cliente, mas depois eu comecei a entender o quê, gente? Que tudo que eu sabia naquele momento era aquilo que eu estava entregando. E eu sempre tentei entregar da melhor forma possível para o meu cliente. E isso foi me educando a me achar cada vez mais profissional. Independente da quantidade de cursos que eu tinha, independente da minha qualificação. E como isso foi ficando cada vez mais claro, o que foi acontecendo? Eu fui querendo cada vez mais, eu fui estudando cada vez mais, eu fui me especializando cada vez mais, eu fui fazendo tudo cada vez mais, e em busca de excelência. A gente está com... Quantas pessoas? A gente está com 63 pessoas aqui, ok? Aqui no Instagram. Ontem eu postei, fiz a receita, a gente estava com 143 pessoas. Postei a receita, fiz aqui toda aquela aula, como vocês falaram, pessoal, vai lá na comunidade do Facebook, faz lá a sua receita e posta lá para a gente ver o resultado, para a gente comparar a sua massa com a massa lá da sua colega de profissão, com a galera que está lá. E aí, meia dúzia fizeram. Esses meia dúzia são realmente as pessoas que querem se tornar profissionais, que querem realmente fazer, gente. Quando eu digo aqui, gente, coloca a mão na massa, pessoal vai para a cozinha testar, pessoal faz isso, faz aquilo, não é que eu estou querendo ser chato, até porque eu sou chato mesmo. Mas é querendo te mudar a sua mentalidade, de amador para profissional. Quando você começa a executar, quando você começa a treinar, quando você começa a testar, toda a sua mentalidade, ela vai mudando, ela vai clareando, e aí você vai vendo cada vez mais. É exatamente isso. É em busca de excelência, é em busca de querer sempre mais. Não adianta. Você querer ficar sempre na média. Pessoas que vivem sempre na média, pessoas que são medianas, vai continuar ali naquele nível de mediano. Gente, e não tem nada pior do que você ser mediano, ok? Porque você acha que ser mediano, que você é um mediano bom, mas não. Pessoas que são medianas, são um mediano ruim. Ou você é excelente naquilo que você faz, ou você não é, tá? E como eu falei aqui, você pode ser excelente, gente, com aquilo que você tem agora. Você não precisa aí ter aquele bando de qualificação, ok? Você pode ser excelente exatamente com as circunstâncias, atuais aí da sua vida. Certo? É importante sim, o profissional vai em busca de excelência, tá bom? Tem um livro, gente, que eu quero indicar para vocês aqui, se vocês estão com caneta, anotem esse livro. Ele se chama A Guerra da Arte, tá? Ele trata de como você se torna, sai de um amador. é um livro muito bacana. Quando você sai de um amador, para profissional, ele se chama A Guerra da Arte, é de Steven Prisvert. É muito bacana esse livro. Eu acho que você encontra ele de forma digitalizada, na internet, e se você puder, não deixa de ler esse livro, porque ele vai te ajudar bastante, ok? Pessoal, sempre ganha mais quem dá o melhor de si, que capricha e supera-se a cada dia, a cada encomenda. É muito legal quando a gente tem essa sensação de quando a gente entrega algo para o nosso cliente, e a gente tem aquela sensação, uf, entreguei o meu melhor para ele, ok? E eu já passei por isso, de não entregar, de entregar algo para o cliente bem feito, mas com aquela sensação de que, putz, podia ter feito melhor, sabe? Não. Isso. Podia ter feito melhor. E aí a gente fica aquilo remoendo dentro da gente. E isso também não é legal. No futuro, pessoal, é exatamente isso que vai acontecer, vai se diferenciar quem dá mais, quem dá o melhor, quem é mais excelente naquilo que faz, quem é que se dedica mais, quem é que estuda mais, quem é que faz sempre mais. Isso é o que vai diferenciar de fato o pessoal na confeitaria, porque a gente sabe, pode ler para mim também, a gente sabe que as coisas estão mudando tudo rápido. E se você precisa acompanhar a sua evolução, você precisa, como é que a gente acompanha a sua evolução? Estudando cada vez mais, ok? Eu sempre falo, você está no nível A, você quer ir para o nível B, ok? Para você ir para o nível B, você precisa o quê? Gerar algum tipo de competência, você precisa aprender algo mais, porque se não fosse assim, você já estaria em um nível muito mais alto. Só que para você avançar de nível, você precisa o quê? Você precisa ter mais competências. E como é que você faz isso? Estudando cada vez mais, ok? Você precisa se esforçar e continuar dando o melhor a cada dia com o seu trabalho, tá? A busca pela excelência é constante. O profissional sempre busca a constância, sempre busca ser cada vez melhor. Não adianta você achar que sabe tudo e paralisa ali no finalzinho e acha que está tudo ok. Não, sempre está em busca ali de algo melhor. E é exatamente as pessoas que estão aqui comigo, que estão cada vez mais querendo mais. Isso é muito lindo. Isso vai te diferenciar com toda certeza. Olha, eu vou ter algo aqui. Quanto mais efetivo você se torna, quanto mais comprometido, quanto mais comprometimento você tem com a sua arte, com aquilo que você faz, mais você vai conseguir expressar ela para o mundo, tá? Quanto mais efetivo você se torna, quanto mais comprometimento você tiver com aquilo que você faz, mais isso vai gerar uma voz muito maior para o mundo. E aí as pessoas vão começar a perceber, você, nossa, repara lá como é que está o bolo da fulana, mudou bastante. Você viu como é que está o docinho da ciclana, mudou também bastante. É por quê? Porque você está comprometido, você está querendo cada vez mais buscar a excelência. E aí o que acontece? Você, a cada dia mais você cresce mais, você tem cada vez mais clientes. E aí você ganha o quê? Ganha cada vez mais, ok? o aprendizado, gente, ele é sempre contínuo. Não tem ninguém que sabe tudo, ele é sempre contínuo. Então, uma dica aqui, se você acha que você é um amador e você quer sair para o profissional, vai estudar, vai para o canal do YouTube, pega livro, como eu fazia antigamente, não tinha condições de comprar livro, o que eu fazia? Ia para as bibliotecas, ia para as livrarias, não tinha dinheiro para comprar, pegava um caderno, um caderno, uma caneta e ia para a livraria. Estudava, lia livro, eu tirava um dia só para fazer isso. Por quê? Porque eu queria, eu estava comprometido com o meu conhecimento, eu estava comprometido com o meu aprendizado. E eu tenho certeza que isso fez grande diferença na minha vida, por isso eu estou onde eu estou. Foi por isso que eu participei já de dois programas de TV, participei de que seja doce com o Felipe Bronze, venci lá na Maria Braga em primeiro lugar. Por quê? Porque eu estava sempre comprometido com excelência, com o querer mais. Quando você está comprometido, as coisas vão começando a acontecer cada vez melhor para você. Quando você está ali comprometido consigo mesmo, você vai perceber que tudo vai começando a se ajeitar, tudo vai começando a mudar e você vai crescendo cada vez mais. Ok? O médio, ele é inimigo do profissional. Se você acha que você está ali na média, você não é um profissional, porque ele é inimigo do profissional. Ok? E para a gente terminar, eu quero falar para vocês. O jogo mudou e ao mudar, o mundo enxerga a diferença do profissional para o amador. Vocês reparem o que eu falei que tudo está mudando muito rápido. Certo? E esse jogo todo mudou. E as pessoas estão começando a enxergar a diferença do profissional para o amador. Porque quem é profissional está cada vez mais querendo mais. e quem é amador fica paradinho ali. E aí, o que acontece? Quem é que vai cada vez mais crescer? Quem é que vai cada vez mais ter mais clientes? Quem está ali em busca da excelência. Então, tome cuidado com isso. Você que colocou aqui para mim que se acha um amador, mas você já presta um serviço, perceba se você está prestando um serviço de excelência. Se você estiver prestando um serviço de excelência, pode se considerar um profissional. Não precisa você ficar com essa carga de amadorismo só porque você não tem ali algumas especializações só porque você não teve condições ainda de estudar mais, de ter mais cursos, sabe? Tira essa carga de você. Se você faz um trabalho legal, um trabalho bacana, que você vê, nossa, fiz um trabalho muito bacana para o meu cliente, tira essa carga de você, tá bom? Não se deixe levar por esse amadorismo, tá bom? Seja profissional de fato. Quando é que você se torna profissional? Você tem ali o seu se atende bem, o seu posto vender bacana, os seus produtos são de qualidade, também isso faz muita diferença, quando você realmente quer trabalhar com um determinado público e você tem ali os materiais que é para utilizar. Eu, praticamente aqui, eu sempre uso eu sempre uso ingredientes de altíssima qualidade, independente do valor que ele esteja, por quê? Dessa forma, por mais que o leite condensado seja de casa, por mais que o chocolate seja de casa, eu vou passar isso para o meu cliente e o meu cliente vai pagar, por quê? Porque ele me vê como um profissional. Quando você dá um valor para o seu cliente, ele vê ali que o seu trabalho é um trabalho mediano, ele não vai querer pagar, porque ele acha que não está ali no nível que ele quer. Por isso é importante cada vez mais vocês aí se entregarem cada vez para o trabalho de vocês, buscando cada vez mais se especializar, certo? Ok, gente? Maravilha? Quem está comigo? Dúvidas, perguntas? Alguma dúvida aí? Tudo bem para vocês? Consegui entender a diferença de um amador para um profissional? Ok? Só para a gente recapitular o amador o que diferencia o amador do profissional é simplesmente a qualidade do serviço que você entrega, independente da formação que você tenha. Ok? O profissional está sempre em busca de querer mais excelência, está sempre em busca de querer entregar um serviço de qualidade, um serviço melhor, enquanto o amador fica simplesmente ali parado, fechado naquele mundinho dele. Ok? O profissional ele está cada dia mais preocupado com o começo, meio e fim ali da sua do seu serviço, enquanto o amador só se preocupa ali com o final do serviço. Certo? Não consigo enxergar a nada. Pergunta? Ah, beleza. Gente, tudo ok? Quantas pessoas nós temos aqui? 59. 59. Será que a gente consegue bater 80 pessoas aqui agora? Maio, mas por que você está falando isso? Porque se a gente bater 80 pessoas ao ouvir aqui comigo no Instagram, eu vou fazer uma receita com vocês. Mas só se você colocar esse aviãozinho aí para trabalhar. Ok? Se a gente não chegar em 80, a gente acaba a nossa aula. Ok? Sem problema nenhum. Coloque esse aviãozinho para trabalhar e vamos ver se a gente chegar em 80 pessoas. Ó, está crescendo. Chegou aí a 62. E o que eu ia ensinar para vocês se a gente chegar a 80 pessoas? Eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de laranja com damasco. Vocês sabem aí que eu estou preparando uma cesta de café para o Dia das Mães. E eu vou preparar um bolinho para ir junto nesse café que vai ser de laranja com damasco que é um bolo maravilhoso e eu queria passar para vocês. Mas eu queria saber quem está comprometido se a gente bater 80 pessoas eu faço aqui ao vivo para vocês essa receita. Vamos embora. Bota esse aviãozinho para trabalhar aí e vamos ver quem está comigo. Se você está comigo realmente quer aprender coloque esse aviãozinho para trabalhar a gente tem 67. Se cada pessoa mandar para 5 pessoas a gente vai ter pelo menos 300 convites de 300 aviãozinhos e a gente vai conseguir pelo menos 20 pessoas aqui dessas 300 que vai estar aqui desses convites que vocês enviarem. mais uma vez se você não está no canal do Telegram vai lá no canal do Telegram é importante que você esteja em todas as nossas plataformas porque dessa forma você consegue se fortificar cada vez mais você consegue aprender cada vez mais com testemunhos com receita com trocas ok então vai lá para o Telegram vai lá para a nossa comunidade do Facebook que está assim Maravigold 64 pessoas aqui ao vivo comigo no no Instagram quem é que não enviou aviãozinho ainda é pessoal esquisito isso porque está conectado vem para mim ali por favor ver se a a fonte está conectada é o quadradinho 65 pessoas será que a gente consegue bater 80 gente tenha sempre um objetivo muito claro daquilo que você quer não deixa se levar a ir por qualquer coisa sempre tenta fazer da melhor forma possível ok independente daquilo que você tem eu sempre eu sempre falo dê o seu melhor com aquilo que você tem com aquilo que você sabe de atual ok e aí você vai crescendo cada vez mais você vai buscando cada vez mais e isso vai fazendo você crescer cada vez mais porque a partir do momento que você se contenta em aprender uma técnica só cada vez que você se contenta em saber uma coisinha só você se retrai e aí a sua voz ela não ecoa ela não vai para fora sabe a sua voz ela fica mantida dentro de você o que é ruim porque as pessoas elas não vão conhecer o seu trabalho ou quando vão conhecer vão conhecer que o seu trabalho é meia boca e não é isso que eu quero para você e eu tenho certeza que não é isso que você quer para você mesmo certo realize sempre mais aquilo do que eu esperava se o seu cliente pede a mim um bolinho dê sempre mais é sempre legal quando eu vou entregar um bolo fechou para mim é sempre legal quando eu vou entregar um bolo para o meu cliente porque eu sempre tento cada vez dar mais para ele e as diferenças de quando eu entrego sabe toda como é que a palavra esqueci agora não é satisfação a reação e a reação das pessoas é cada vez mais fechou cada vez mais elas ficam alegres ficam contentes porque elas me pediram um serviço e eu dei ali um pouco mais para elas olha estamos chegando 71 pessoas vamos ver se a gente bate 80 se batermos 80 eu faço aqui com vocês agora a receita do bolo de laranja com damasco vamos ver se a gente bate só colocar esse aviãozinho aí para trabalhar bota ele para trabalhar que aí a gente consegue Natan perguntou se vende o bolo também olha só vai depender da sua demanda como eu falo aqui o futuro dos confeiteiros completos tá se você já consegue vender bolo e vender doces com excelência sabe se você consegue já fazer a junção dos dois se você consegue dar conta dos dois não tem problema nenhum é bom porque você consegue abrir o dia de todas as formas porque confeitaria gente é um mundo de possibilidades a gente sabe disso e a galerinha que fica presa ali só no mundinho de uma técnica só daqui a um tempo vai estar fora do jogo essa é a total real então pode sim claro com toda certeza vender bolos e vender docinhos quando eu comecei a trabalhar eu vendia bolo docinhos e salgadinhos pense já fiz muita coxinha na vida nossa minha coxinha era gostosa eu não peço ok gente espero muito que tenha ficado claro pra vocês realmente tenho me dedicado aqui cada vez mais pra entregar o melhor conteúdo pra entregar o conteúdo dentro pra vocês e abrace isso da melhor forma possível estamos todos no mundo juntos estamos de mãos dadas a confeitaria sempre foi muito desvalorizada aqui no Brasil ok as pessoas sempre tratar a confeitaria não como uma opção mas como uma necessidade então aqui as pessoas falam assim ah a pessoa é confeiteira porque não teve outra profissão foi necessidade ela virou confeiteira não é isso eu maio sou confeiteiro por opção eu gosto de confeitaria e eu quis me tornar confeiteiro e a gente precisa quebrar todos esses paradigmas precisamos quebrar todas essas objeções que confeitaria não dá dinheiro que confeiteiro não consegue viver bem tá quando você trabalha de uma forma correta pode ter certeza que você vai viver sim na confeitaria não tenha medo de viver gente de confeitaria tenha medo de não viver a vida sem a confeitaria ok maravilha gente é isso espero muito que vocês tenham gostado não deixem de participar do nosso canal do telegram do nosso canal do youtube e assim se torne cada vez mais uma profissional querendo cada vez mais uma entrega muito maior da sua parte tenho certeza que você é profissional que você gosta daquilo que você faz e que você está se esforçando cada vez mais para entregar aí um serviço de excelência pode parecer que agora não está fazendo diferença nenhuma mas no futuro é a sua no futuro a sua voz vai ecoar no futuro você vai ver que você vai se diferenciar e você vai estar muito na frente de muita gente aí ok